A Duda pergunta aqui, você comentou sobre saúde mental, sobre fazer terapia, em algum momento você já teve alguma crise desde que a personagem surgiu e também por questão de confundir, de tanto pensar na personagem, trazer isso para a sua vida, se deu algum pico de crise, se você precisou recorrer a alguma ajuda profissional para a saúde mental. Gente, já aconteceu sim, eu acho que bem na... teve um período turbulento ano passado, que foi em junho mais ou menos, que eu tinha... foi em março que eu viralizei, março, abril, maio, junho. Então, pensa que quatro meses, tipo, eu tinha 500 mil seguidores, 400 mil seguidores, sei lá, do nada, do nada na minha vida e eu tinha acabado de terminar aquele relacionamento, ele tinha terminado comigo e eu tinha... Eu estava por um momento bem de parque, assim, sabe? Eu fui visitar minha família e quando eu voltei, no mesmo dia, tipo, que é um dia que você fica muito chateado de não estar com a sua família, é uma coisa que me chateia até hoje. Não estar com a minha família me chateia demais, é uma coisa que eu tenho que abrir mão que eu não queria. E aí, eu saí pra uma festa, não sei que ideia diria que foi essa, e aí, muita gente me parando, eu falei, gente, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E aí, todo mundo me parava, falava, nossa, você é aquela menina milionária, tira uma foto comigo e eu... E me deu uma crise de ansiedade, eu comecei a chorar, tipo, eu comecei a chorar, deixei as minhas amigas na festa, assim, e fui pro fundo da festa. E aí, eu falei, tipo, eu estava me dando uma crise social, assim, eu não queria ver ninguém, eu falei, meu Deus, estou longe da minha família, agora eu sou conhecida, não posso mais sair de casa, sei lá. E aí, veio um menino e falou assim, nossa, você está bem ou é personagem? Eu falei, puta que pariu. Aí, eu saí chorando do lugar, assim, aí, nossa, só de lembrar isso já me dá um negócio, porque muda muito a vida. Tipo, muda bastante e eu não quero parecer ingrata, sabe? Porque, pô, a gente tem muito privilégio, não tem nem comparação, uma vida de CLT, de nada disso. Não quero dizer que eu tenho uma vida sofrida, porque eu não tenho, não tenho. Mas eu digo que muda bastante e ainda mais sendo uma personagem, porque tem dias que eu não quero ser a personagem, sabe? Tem dias que eu quero só estar com a minha família, que eu quero só aproveitar e não tem mais como, tipo assim, sabe? É uma escolha que eu tive e eu tenho que arcar com as consequências. Então, porque sempre vem gente falando, tipo, nossa, mas se ela escolheu isso, ela tem que ficar assim e foda-se. Mas, sei lá, gente, é um processo que é muito recente, é um ano e meio, só que eu tô vivendo sem parar, assim, viajando igual louca, trabalhando e recebendo hate, recebendo amor. Então, e olhares diferentes na rua, sabe? E aí, tem um pouco de medo, eu sempre, e eu ando agora de carro blindado mesmo, eu tenho motorista, porque, tipo, eu não posso... Teve dia que eu entrei num Uber, o Uber falou, nossa, você quer aquela menina nojenta? E aí, tipo, e aí, se ele tá no controle do carro, sabe? Então, tipo, tem umas coisas que são difíceis e precisa de terapia mesmo, precisa de... São... é processo, entendeu? Mas eu não tô reclamando, tá? Antes que venha dizer, ai, eu não reclama de boca cheia, eu não tô reclamando, caraca. Só tô dizendo que é um processo, que eu vou ter que passar e é isso. Claro, faz sentido, faz sentido. Mais ou menos se for reclamar, você tem o direito de reclamar também. Não, é porque não dá pra reclamar. Em 2024, você não pode reclamar. Não pode. Entendeu? Tem essa regra, tem essa regra mesmo do povo. Mais uma do que do Júnior, ele pergunta aqui. Com a vinda da criação da personagem, né, que é a explosão dela, você virou referência financeira da sua família? E se sim, você pensa em transformar eles também em influencers, né? Como se fosse a família toda dentro de um projeto. Super! Gente, eu virei realmente a referência financeira da minha família. Eu acho que não tem ninguém da minha família que tenha... vai parecer bem assim, ai, que ele falou que tem gente e tal. Mas é realmente, é uma realidade. Eu tô só relatando os fatos de que tenha mais condições que eu, assim, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós. Então, realmente, se dá algum problema, eu já sei que eu vou ter que ajudar. E tá tudo bem. Eu já consegui quitar as dívidas dos meus pais agora. Agora, graças a Deus. E... É isso, né? Eu pretendo muito trazer eles pra cá. Mas eu acho que tudo tem um momento certo. E ter os pés no chão também. Porque eu queria já trazer agora. Se eu pudesse, eu trairia eles agora. Mas o meu pai tem ainda... Tem a empresa dele lá de pinturas. Então, tem obras lá. Tem coisas que ele gosta e pensa. Uma cidade de 60 mil habitantes, que eles voltaram pro Rio Grande do Sul. Pra uma de 20 milhões, sabe? É muito diferente. É muito diferente mesmo. Então, eu tenho que saber as consequências pra eles também, sabe? Lá, meu irmão pode brincar na rua sozinho. Ir pra escola sozinho. Brincar com os meus primos. Enfim, tem toda a minha base familiar lá. E se eu trouxer meu irmão... Tipo, a vida dele vai ser diferente. Vai ser mais de computador, vai ser... Não mora em condomínio. Então, não é a mesma coisa. Então, eu tenho que pensar nas consequências pra eles. E isso, eu trabalhei na terapia também. Falei, não, eu preciso trazer eles agora. Enfim, é importante sempre manter o pé no chão do que eu posso, do que eu não posso. Meu pai disse que nunca vai querer ficar sem trabalhar. Então, tem isso também. Minha mãe já tá mais de boas, né? Minha mãe já tá trabalhando um pouco comigo online. Pra fazer algumas coisas de demanda. Mas, com certeza, eu quero. E meu irmão já tá até empreendedor, tá? É. Vou te dizer. Ele, todos os dias, pedia... Todos os dias, assim, durante meses. Durante muito tempo. Ele pedia, assim... Naná, que é o jeito que ele me chama, né? Naná, faz um vídeo pra... Pra Júlia. Faz um vídeo pro Roberto, pro Pedro, pro Thailson. Sei lá, qualquer nome. Todos os dias. Ele falou, gente, tá bom, Pedro. Eu faço. E, claro, né? Pra impressionar os amiguinhos, eu fazia. Todos os dias. Faço, faço, faço. Aí, teve um dia que eu falei... Pedro, pô! Tem vários nomes. Pô, cara, eu tenho que trabalhar. Eu tenho outras coisas pra fazer. Pelo amor de Deus. Depois eu faço. Mais tarde eu faço. Para de me ligar. E aí, ele falou... Por favor, faz só mais esse. Que ela já pagou. Falei... Aí eu falei... O quê? Pedro Henrique? Explorando a irmã. O quê? Você tava ganhando nas minhas costas. E aí, eu descobri que ele tava online cash, tá? Na escola dele, oferecendo os meus vídeos. E aí, ele cobrava 5, 10 reais, 30. Olha só. Aí, se a pessoa não tinha dinheiro, ele não cobrava. Ele dizia... Ah, não. Ela não tem tanto dinheiro, não cobrava. Ele me contou tudo isso. Falei... Meu Deus do céu. Aí, eu postei um vídeo assim. E aí... Aí que o negócio ficou doido. Que aí, todo mundo começou a pedir vídeo pro meu irmão. Aí, ele fez uma tabelinha. 60 reais o vídeo com nome, 150 com nome e sobrenome. Não, 150 eu acho que é os parabéns. Se você quiser ganhar um parabéns meu, vai no direct do meu irmão, Pereira Pedro Lopes. Pereira.pedro Lopes. E pede lá. Porque ele tá monetizando assim. 150 reais, tá? E tem gente que acha barato e manda mais. Tipo, manda mais. Ai, fala nome da minha avó também. Uma loucura. Tá juntando os primeiros 10 mil dele pra comprar um PC. Empreendedor. Tem 11 anos, tá? 11 anos. Não, juro. É fascinante. Mas eu quero que eles se tornem também. Acho que meu pai que não vai gostar. Mas minha mãe... Minha irmã... Oxe. Minha mãe e meu irmão, com certeza. Vamos lá. A Julie pergunta aqui. Como é lidar com o fato que a sua personagem, que era uma sátira, acabou trazendo sucesso, estilo de vida que você ostenta hoje, né? Em algum momento você se sentiu vivendo a vida da cela? E se quando você realiza algum sonho, alguma coisa, você permite falar, é a Marcela que tá vivendo ou é por causa da cela? Então, eu acho que vai ser sempre pela cela. Tipo assim, pela minha criatividade, pela minha vontade vai ser eu, mas tipo assim, graças a isso que eu criei, entendeu? Isso que eu criei, meu trabalho, eu tô vivendo as coisas. E você perguntou se eu tô vivendo isso, né? Isso. É o que você vive hoje e se você consegue agradecer a você mesmo. Sim, é, eu agradeço ao mesmo, a Deus muito, porque tudo que eu vivo, assim, foi muito do que eu falei e é bizarro, porque eu literalmente, tem momentos que eu vivo muito a vida da minha personagem, né? Tipo assim, é inacreditável as coisas, né? Eles são muitos, eu já fui pra 18 países agora. Caramba. 18, 19. Tipo assim, só... Não tinha ido... Eu tinha, eu fui em 8, porque eu tinha juntado meu dinheiro e eu fui com meu ex, mas a gente foi em 8 países, tipo, pra rodar um pouco, sabe? Mas era tipo, 2 dias em um, é 2 dias em outro, em hostel. E agora eu volto e fico nos melhores hotéis, nas melhores coisas. Não assim pela coisa, mas é porque eu vou trabalhar e pagam. É. Tipo, e eu literalmente tava em Curaçao, vim de Paris. Nossa. Fui trabalhar no Paris Fashion Week, que... Gente, é inimaginável isso. É inimaginável, assim. São coisas que eu fiquei falando tanto que, de alguma forma, aconteceu. Literalmente. Tipo assim, eu falava tanto de motorista e eu achava um negócio tão fútil. Eu falava, nossa. Mas é muito besta quem tem motorista e não sei o quê. Só que hoje é necessário mesmo. Porque a minha vida é tão corrida que, às vezes, eu preciso deixar coisa no carro. Preciso de alguém de confiança mesmo, pra não pensar esses perrengues. Então, tudo tem uma explicação, sabe? E antes eu julgava muito. Só que eu tô vivendo a minha vida da personagem demais. Demais, demais. Andando de avião, que era um sonho, um sonho. Então, é... E eu achava que, quando eu era criança, teve uma vez que a professora perguntou. É, quem é que já viajou de avião? E aí, vários dos meus amiguinhos levantaram a mão e eu não levantei. Eu fiquei com muita vergonha. Eu fiquei, nossa. Tipo, eu acho que eu nunca vou andar. Eu acho que eu nunca vou conseguir andar. E eu tinha um amigo que já tinha ido pra Disney. E aí, eu falei, gente, eu acho que eu nunca vou conseguir, sabe? Tipo, assim, isso é uma coisa super irreal pra mim. E hoje, toda vez que eu ando de avião, eu anoto no meu bloco de notas. Pra eu não esquecer que, tipo, isso que é uma coisa tão rotineira agora. Era um sonho meu de criança, sabe? Então, eu tento nunca perder o pezinho no chão. Meu pai sempre diz. Pezinho no chão, filha, pezinho no chão. Porque é difícil mesmo, sabe? Tipo, assim, eu podia ter me deslumbrado com muita coisa. Graças a Deus, eu não me deslumbro, tá, gente? Por causa disso. Porque eu fico pensando, pô, isso era um sonho meu. Não é uma coisa fútil, sabe? E esse ano eu andei 56 vezes, eu acho, de avião. É muita coisa. 56 voos. Tipo, agora em outubro, hein? Caramba. Então, foram mais de 50 viagens ali que foi pelo meu trabalho. Foi por realizações de sonho, literalmente. Então, é muito legal. Mais uma aqui, ó. O Pedro pergunta. O Jorginho, que é o personagem do Fausto, né? É muito próximo da realidade da cela. Ele conseguiu unificar a personagem e o autor, né? Hoje. Você imagina que a Marcela vai se tornar maior do que a cela em algum momento? Eu acho que, assim, em algum momento vai meio que saturar a minha história, tipo, a história da personagem, sabe? Eu não sei até que ponto vai, mas ultimamente, agora, né? Em 2024, eu já tenho mesclado muito a minha vida real, a minha vida normal. Mas é que tudo meio que virou uma coisa só, né? Porque, tipo assim, como que eu falo que eu sou personagem, mas eu tô em Maldiva, sabe? E isso é muito doido. A gente não... Nossa, não tem explicação assim mesmo. Eu acho que uma hora vai ser Marcela maior que cela. Eu acho. É. Mas sempre vai ter um resquíciozinho, sabe? É. É.